Chegou o mesmo tempo, o outro que eu tinha morreu, já tinha sido arranjado duas vezes, mas há poucas semanas finalmente deu pé de mestre. Esse controlador é exatamente o mesmo que eu tinha, mas numa versão mais moderna. Ok, vamos lá para esse Galactic Circus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL